Já estamos em contato com o deputado federal do PSTB, senhor Eduardo Cury. Senhor Eduardo, muito bom dia, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui ao vivo no Abre Aspas da SP Rio+. Eu vou ser bem rápido aqui, senhor Eduardo. A gente teve aí a reforma tributária proposta pelo governo e a gente tem discutido aqui, tendo participações também. A gente gostaria que os senhores me usassem um pouco, em linguagem aqui para os rédeis mortais, o final, o que propõe essa reforma tributária aí proposta pelo governo. Bom dia ao senhor. Bom dia, Glaucio. Bom dia a todos da SP Rio. Olha, a matéria tributária é bastante grande e complexa, né? Mas essa proposta que o governo enviou, que na verdade iniciou esse debate, ela é muito tímida, ela está mexendo somente com dois impostos, ela está juntando dois impostos, o PIS e o COFINS, que são impostos federais, criando uma nova alíquota. O ideal é que a gente debatesse todos os impostos, né? Dentre eles, o pior deles, que mais prejudica a população e quem trabalha, o ICMS, que é uma alíquota muito alta, muito complexa, difícil de você calcular, de fazer a sua apuração. Mas essa do governo, ele está prevendo juntar dois impostos, o PIS e o COFINS, que já é um avanço. O problema é que ele veio com a proposta de uma alíquota gigante, uma alíquota de 12% para substituir esses dois impostos. Isso é um aumento de carga tributária gigante para quem trabalha, para quem empreende, para quem vende serviço, vende produtos. E isso vai encarecer, logicamente, o preço dos produtos e dos serviços para o consumidor. No momento que a gente precisa, é organizar esses impostos, mas sem aumentar a carga tributária. O ideal... Existe uma outra proposta, que está na Câmara já há algum tempo, que também é um IVA, que a gente chama Imposto Valor Agregado. É o mesmo padrão que tem no mundo todo, com exceção dos Estados Unidos. Ele junta cinco impostos. Ele junta o PIS, o COFINS Federal, mais o IPI, que também é federal, são três impostos federais. E aí ele junta mais com o ICMS Estadual e o ISS, que é municipal. Junta esses cinco impostos num único só, chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E a alíquota proposta é 25%, só que ele junta cinco impostos. Eu até acho que a alíquota é alta, mas ele, pelo menos, faz um trabalho maior. E dentro desses cinco impostos, só para a gente ter um termo de comparativo dessa proposta, que é a proposta do governo, os três impostos, ou seja, PIS, COFINS e IPI, ele troca para uma alíquota de nove. Dentro dos 25, nove é do governo federal para substituir esses três impostos. porque, segundo os estudos feitos pela equipe que criou esse imposto, que, inclusive, uma das criadoras desse imposto é a própria coordenadora tributária hoje, do Paulo Guedes na Economia, 9% substituir toda a arrecadação desses três impostos para o governo federal. Ora, PIS, COFINS e IPI, 9%. O governo não pode criar só uma para PIS e COFINS de 12%, sendo que o IPI é mais 10%, dependendo, na média, mais 10%. Então, é cavalar o que o governo está propondo. Mas, pelo menos agora, depois de um ano e meio de não ter feito nada na tributária, pelo menos ele enviou alguma coisa. E agora nós estamos trabalhando para, junto com essa proposta, e mais uma que tem no Senado, que também junta uma série de impostos, chama-se PEC 110, para ver se a gente consegue fazer uma reforma tributária, mesmo que não seja aquela dos nossos sonhos, mas se ela for na direção de simplificar a vida de quem trabalha, sem aumentar a carga tributária, já vai ser um grande avanço. Perfeito. Deputado Douglas aqui falando, muito bom dia para o senhor. Quando a gente fala de imposto, muitas pessoas exatamente não sabem o que estão pagando de imposto, para onde vai o seu dinheiro. Explica para a gente o que é exatamente o PIS e o COFINS, para onde eles vão, na sua destinação. Olha, tudo entra no pacotão do orçamento dos governos. No caso, se é imposto federal, vai para o orçamento federal, se é imposto estadual para o Estado e o ISS para o município. Então, o PIS e o COFINS são impostos, taxas que depois virarem impostos, cobrados sob produtos, bens e serviços, que toda a população paga. Olha, essa que é a grande sacada maldosa que todos os governos, que os governos fazem. Imposto sobre consumo, a população acha que quem está pagando é o empresário, que é o empreendedor. Quem está pagando é ela mesmo. Porque se o produto é sustentável, se ele está vendendo no mercado há muito tempo, as pessoas estão pagando, porque ninguém vai fazer bondade, falar assim, olha, eu vou pegar aqui do meu dinheiro, da minha família aqui, eu vou pagar esse imposto. Não, você põe no teu custo, se o produto é viável para ser vendido, um serviço é viável e a empresa existe, você vai acabando, você acaba, esse imposto acaba pago pelo cidadão. Então, entra no orçamento geral e vai bancar, banca previdência, banca saúde, educação e tudo mais. O importante que as pessoas entendam, a grande distorção no Brasil são duas. Primeiro, que a maioria dos impostos vai para o governo federal. 63, chegando a 65% de tudo que você paga de imposto, vai para o pai rico que é o governo federal. Os estados ficam com 23%, alguma coisa desse tipo. E os municípios ficam com 11%, 11% no máximo. Então, o município que faz saúde, cuida da educação básica, praticamente, limpeza urbana e tudo mais, ele fica com 11%. E o governo federal fica com 65%, 63%, 65% de tudo que você arrecada. Isso não existe em nenhum país do mundo. Geralmente, a divisão é um terço, um terço, um terço. Um terço para o município, um terço para o Estado e um terço para a União. No Brasil, o pai rico é o governo federal. E é lá que estão as grandes distorções, é lá que está o grande desperdício de dinheiro. Quando você vê criação de estatal desnecessária, privilégios, você tem, obviamente, tudo quanto é lugar, município, tanto tal. Mas, proporcionalmente, no governo federal é um escândalo. Então, é lá que o dinheiro deveria ser melhor distribuído, fazendo com que ele fique nos municípios, que é onde o cidadão consegue fiscalizar melhor, na minha ótica. E o segundo ponto que eu falei, que é muito ruim, é que também é uma coisa só do Brasil, que é Jabuticaba, 70% de tudo que se arrecada vem de imposto sobre o consumo. Imposto embutido dentro dos produtos. Esse é o pior imposto que tem. Por quê? Ele encarece os produtos, torna as empresas, dificulta a vida de quem empreende, para recolher esses impostos. Se encarece o produto, esse produto mais caro, você vende menos. E o Brasil não compete lá fora, porque nos Estados Unidos, por exemplo, praticamente não tem imposto nenhum na cadeia produtiva. Zero. Você tem sobre o consumo no final, de 5% a 8%. Na hora que você vai comprar o produto ali no final. Durante a cadeia produtiva, não tem nada, zero de imposto sobre o produto. Aí as pessoas falam, por que o produto é barato nos Estados Unidos? Porque eles não cobram imposto sobre os produtos da cadeia produtiva. São inteligentes. O Brasil coloca 70% de tudo que cobra de imposto na cadeia produtiva. Porque é uma forma mascarada de enganar as pessoas e dizer que elas não estão pagando. Elas estão pagando. Os impostos, nem o imposto, ninguém gosta de imposto, nem o imposto em tese é bom. Mas o imposto mais justo, só imposto sobre a renda. Porque quem tem mais, paga mais. E outro pecado do imposto sobre o consumo é que as pessoas mais pobres consomem 100% do que ganham. Elas não conseguem guardar, porque ganham muito pouco. E se elas consomem 100% do que ganham, elas pagam imposto sobre 100% de tudo que elas ganham. De novo. E isso é muito ruim. Então, nós temos que mudar esse perfil. Transferir, tirar os impostos sobre o consumo. E, lógico, manter os impostos sobre a renda. Renda e propriedade que são impostos em tese mais justos do que você impostos sobre o consumo. O governo federal, esse debate que nós estamos fazendo agora, é só sobre impostos sobre o consumo. PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS são impostos sobre o consumo. São os impostos que, no meu entendimento, deveriam ser reduzidos. Mas não dá, porque hoje você não consegue reduzir nada, porque senão quebra os governos. Então, pelo menos que a gente simplifique e torne bastante fácil para quem está comprando e para quem está pagando, saiba o que está fazendo. Perfeito. Já explicado essa parte técnica, a gente teve agora a proposta do governo apresentada. Existem outras propostas. Na avaliação do senhor, como é que será essa tramitação? Lenta, rápida, até quando a gente deve ter formado as comissões, aprovações, enfim. Como será a tramitação aí na Câmara? Vamos lá. Você vai juntar todas essas propostas. Tem uma comissão que está tratando disso. Eu faço parte dessa comissão na Câmara. Agora foi criada uma comissão. Essa comissão que foi criada agora é uma comissão informal. Uma comissão de senadores e deputados. Isso não... Na prática, ela não pode votar nada. Porque você tem que aprovar na Câmara e aprovar no Senado separadamente. Mas ela serve para agilizar um pouco. Então, eles vão debater essa proposta. Aí você fala, Eduardo, por que é tão difícil? O que as pessoas perguntam? Por que não fazem uma reforma triputória? Por que é tão difícil? Ora, porque a hora que você vai equilibrar isso, você tem setores que ganham, que vão pagar menos do que pagavam antes. E setores que vão pagar mais do que pagavam antes. A hora que você unifica, simplifica, acaba acontecendo. Então, vou dar um exemplo para você. Qualquer que seja das propostas sobre consumo, qualquer uma delas, que é a do governo, que está lá uma junção delas, né? O setor no Brasil, o setor de bens, paga muito alto. E o setor de serviços, proporcionalmente menos. Não é que paga pouco, não. Eu acho que é alto também. Resumindo o seguinte, o setor de serviços paga alto e o setor de bens paga muito alto. A hora que você equilibra e vai fazer uma alíquota única, e você não pode deixar cair a arrecadação, o que acaba acontecendo? Nesse equilíbrio, o setor de serviços vai acabar, pode acabar sendo prejudicado. O consumidor do setor de serviços. Quando eu falo serviços, gente, eu vou setuar três serviços, que esse já paga muito alto, que não paga mais. Que é telecomunicações, você paga quase 50% de imposto, o seu chip de celular, o seu pré-pago, quando você compra R$ 20,00 de crédito, R$ 10,00 é imposto. É uma barbaridade. Energia elétrica, quando você paga, só quando a energia elétrica é R$ 50,00, é R$ 20,00, R$ 20,00, R$ 25,00, R$ 20,00 e poucos reais é imposto. Então, é serviço, mas imposto é muito alto. Agora, aquele serviço mais na ponta, de pequenos empreendedores, a alíquota é menor. A hora que você faz uma simplificação, o que acaba acontecendo, esse equilíbrio para você botar uma alíquota única para tudo, o setor de serviços pode ser onerado. É essa briga, é isso que nós não devemos deixar fazer. Por isso que eu defendo o IBS, o imposto sobre o consumo, um só no Brasil todo, para juntar tudo, mas com uma alíquota de no máximo 15%, e não a proposta na Câmara é de 25%. Muito menos essa do Paulo Guedes, só de dois impostos com 12. Você imagina, se eu fizer 12 do Paulo Guedes, mais 10 de IPI, só do governo federal são 22. 18 CMS, já dá 40. 40, ou seja, você sai de cara com 40 numa reforma tributária dessa que o governo federal está propondo. Ninguém. É inviável, vai ter sonegação, vai ter lisão, é inviável o cara comprar um produto e pagar mais 40% para levar o produto para casa. Então, a comissão começa a debater. E tem um outro problema também, que é a dificuldade. Muitos estados vivem de incentivo falso. O ICMS tem uma grande distorção. Você, é legítimo uma cidade, um país, um estado, dá um incentivo para atrair o investimento. Ela pactua com o seu cidadão, fala, gente, a gente precisa desse investimento. Nossa cidade é pobre, ou nossa região é pobre, e a gente vai fazer isso, e a gente vai abrir mão desse imposto por X anos. Isso é muito comum no mundo todo. No Brasil, o problema é que não é assim que funciona. Você faz investimento e abre mão do imposto do estado concorrente seu. Você tem o poder de tirar o imposto do outro estado. Você coloca na nota fiscal que você recebeu aquele imposto. Se você tivesse falado o seguinte, olha, eu vou dar incentivo para você, você não paga para mim, mas sai documentado que você não pagou para mim. Não é o que acaba acontecendo. Você não paga, mas emite uma nota dizendo que aquele cara pagou. E aí, no outro estado, o outro estado é obrigado a dar o desconto do imposto, como se você tivesse pago, só que você não pagou. Isso chama-se a famosa guerra fiscal. Então, isso é uma distorção que faz com que você tenha perda de arrecadação de forma equivocada e muita maracutaia. Você tem exemplos. No Rio de Janeiro, o Cabral, por exemplo, o ex-governador está preso. Dentre a série de crimes que ele cometeu de corrupção, dentre elas, ele dava incentivo desse tipo. Ele dava incentivo para a joalheria, por exemplo. Tem sentido você dar incentivo para uma loja de joalheria? Ele fazia coisas desse tipo. Depois soube-se por quê, porque a mulher dele recebia muitas joias como contrapartida da corrupção. Então, os incentivos têm que ser colocados do jeito certo. Então, vamos lá. Muitos estados deram incentivos. Se você simplificar isso aí, esses estados, do dia para a noite, não conseguem honrar o compromisso que fizeram com uma empresa, com uma indústria que está instalada. Então, você precisa, para simplificar, criar um fundo para fazer uma transição para que esses estados possam honrar os compromissos de 10, 15 anos que fizeram com essas empresas, mesmo equivocada. Eduardo, vai ser equivocado, por que tem que honrar? Porque senão esses estados, os deputados e senadores desses estados, não vão votar a aprovação da reforma tributária. Porque eles falaram, vai quebrar meu estado, vai demitir um monte de gente, as empresas vão fechar, porque elas perdem esse benefício do dia para a noite, e eu não vou poder votar, porque senão o povo nem vota em mim, entendeu? Então, você precisa criar um fundo para fazer essa transição. E vamos lá. Quem é que pode fazer o fundo? Quem é que tem dinheiro? Só o governo federal. Deputado não tem. Deputado, senador, não tem recursos para fazer essa compensação, que são bilhões que você tem que dar para o estado. Então, só o governo federal participando da reforma que pode ajudar a criar esse fundo para compensar esses estados que vão perder com a reforma tributária, para que eles não percam esses investimentos que já está pactuado, investimento já pactuado, ou seja, foi um acordo. Então, essa é toda a complexidade de uma negociação da reforma tributária. E é óbvio, quando alguém vai perder, ele põe resistência, ele acaba falando, não vou votar desse jeito e tal. Eu sou a favor da reforma tributária, porque simplifique, e eu também defendo a redução da carga tributária. Inclusive, minha proposta não é 25, é 15, mas com 15% teria uma grande queda de arrecadação hoje, inviabilizaria. Eduardo, mas você está sendo irresponsável, você propõe 15 e para manter a arrecadação tem que ser 25. Não, é 15 para atingir em 15 anos, na medida do aumento da arrecadação real. Então, você nunca quebraria o governo, você ia chegar em 15% em 15 anos, mais ou menos um ponto percentual de queda por ano. Essa é a minha proposta. Para a gente encerrar o assunto da reforma tributária, que a gente ainda tem bastante coisa para falar. Então, essa tramitação que depende de várias coisas, várias partes técnicas do governo federal, tem um prazo para, pelo menos, ela já entrar em tramitação na sua avaliação? Olha, o governo já mandou, como está discutida já semana que vem, na outra semana. Existe um calendário para tentar fazer isso esse ano. Mas eu vejo uma preocupação que é o seguinte, enquanto a gente não passar a pandemia, por exemplo, é uma votação que tem que ser feita presencialmente, porque é uma mudança constitucional. Eu acho que, enquanto a gente não passar a pandemia, que a gente está tendo que gastar muito dinheiro para compensar, ajudar as pessoas, para que a economia não pare, fica contaminado o debate. Então, eu acho que a gente vai discutir tecnicamente essa proposta. E se tudo der certo, no final do ano, existe uma possibilidade de votá-la. Mas ela tem muita dificuldade para, por exemplo, o setor de serviços, legitimamente, uma parte dele está se mobilizando contra essa reforma do governo. Por quê? Porque essa proposta de 12% do governo federal para as PIS e COFINS, é um aumento brutal no setor de serviços. É um aumento no setor da indústria também, do comércio. Mas no serviço, isso aumenta maior ainda. E eles estão se mobilizando e fazem pressão para não votar isso, legitimamente. Eu até dou razão para eles. Vocês estão entendendo? Sim, claro. Então, cada setor que vai perder, ele fala, não, espera aí, se é essa reforma, essa eu vou detonar, eu vou fazer pressão, eu vou para a rua, e legitimamente, se eu tivesse lugar deles, eu faria a mesma coisa. Então, essa dificuldade, você tem que ter muita habilidade para poder corrigir as distorções e saber que alguém vai perder. E, na minha opinião, se alguém tem que perder, que perca o governo. O governo precisa cortar seus gastos, diminuir de tamanho. Ele não pode querer ter o tamanho que quer e passar essa conta para a sociedade. Numa reforma tributária, alguém vai ter que perder, que perca o governo. Não no curto prazo. A gente faz um escalonamento para reduzir isso ao longo do tempo, porque a economia vai crescer e o governo vai ser compensado com isso. Não com uma alíquota maior, mas com mais gente pagando mais imposto, porque está crescendo, vendendo. E aí, sim, isso é o, digamos assim, isso é imposto bom. Imposto de quando as pessoas conseguem progredir na vida. Tirar imposto de quem está fechado, quem não está conseguindo pagar seu salário, e tirar o imposto do trabalhador na veia, do salário dele, antes de ele botar a mão no salário, isso é uma barbaridade. Só o Brasil que tem isso aí. Perfeito. O pessoal está interagindo aqui na nossa transmissão. O deputado Ana Souza comenta aqui, falando do Fundeb, outra votação que movimentou a Câmara essa semana. Queriam tirar dinheiro do Fundeb para o novo Bolsa Família. Qual a sua avaliação dessa aprovação do Fundeb com votos pelo Congresso? O governo errou também, ela tem razão. No finalzinho, o governo ficou um ano e meio. O Fundeb primeiro, o Fundeb. O Fundeb é um fundo de educação importantíssimo. Ele nasceu com o governo do PSDB, como chamado Fundeb, fundo da educação, do estudo fundamental. Depois ele foi ampliado para a educação básica, depois que é Fundeb, B de básico, antes era Fundeb, F de fundamental. E ele equaliza, ali não é um pouco mais de recurso para todos. Para os estados mais pobres e municípios mais pobres, ele complementa para que você tenha uma educação melhor. Então, foi um grande avanço. Essa lei venceria esse ano, em dezembro. A partir de dezembro, você precisaria de uma nova lei para os próximos anos. Então, tinha que ser discutido. O governo ficou perdido, ficou nesse tempo todo sem ministro da educação, e ele não discutiu um ano e meio, não discutiu o Fundeb. E aí tinha uma proposta, que não era perfeita, como nenhuma lei é 100% perfeita, mas era muito boa. O governo chega no último dia, no sábado, manda uma proposta, querendo pegar parte desse dinheiro do Fundeb e colocar para gastar na área social. É legítimo gastar na área social, mas não dentro do Fundeb. Porque o Fundeb tem uma série de regras e o governo tentou fazer. Mas, como o governo tem chegado atrasado em todos os debates, e chegou atrasado em mais um, acabou perdendo essa batalha, ele recuou e ele conseguiu parte, aí ele acabou tendo que abrir o cofre, ele aceitou aumentar essa alíquota, a participação do governo federal, que era de 20% para 23%, em troca de parte disso, ele poder usar, mas não é programa social, vai ser apoio para crianças em idade de creche. Então, ficou meio termo. Isso ainda vai ser detalhado. Ele queria, basicamente, bancar a evolução do Bolsa Família, que não está no Fundeb, é separado. É bom a gente separar. Fundeb, educação, Bolsa Família, área social, é importante ter também, mas tomar cuidado. Porque senão acaba o seguinte, se você misturar, aí você pega um governo futuro, um governo irresponsável populista, ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu estou com a eleição próxima, eu vou perder a eleição. Ele tira dinheiro da educação, se está tudo misturado, e começa a distribuir, por exemplo, Bolsa Família para quem não precisa, ou aumentar o Bolsa Família para ganhar a eleição. Então, é muito perigoso para a educação que isso ocorresse. Então, isso não prosperou, o governo chegou atrasado, ele percebeu que ia perder, e acabou o Fundeb sendo aprovado. Ele não é perfeito, algumas coisas, eu faria alguns detalhes um pouco diferentes, mas foi um grande avanço. Pelo menos nós temos a garantia de recursos para a educação do Brasil nos próximos anos. Perfeito. Deputado, para a gente encerrar, o senhor é um deputado federal do Brasil inteiro, mas a sua base eleitoral é aqui a cidade de São José dos Campos, por onde foi prefeito aí por oito anos. Segunda-feira, dia 27 aniversário da nossa cidade, como é que o senhor avalia o atual momento aqui da nossa cidade sobre a gestão de um colega de partido, Felício Ramut, e também sobre as verbas que o senhor vem destinando aqui para a cidade sobre o mandato de deputado federal? Olha, segunda-feira, São José, 253 anos, é um orgulho para todos nós, é uma cidade fantástica de quem nasceu e de quem veio fazer a vida aqui. Eu tenho que buscar trazer recursos para cá, para todas as cidades do Vale. Agora, hoje, como é a aniversidade de São José, eu vou falar de São José. Está para inaugurar, está para terminar o túnel do gás, foi grande parte dos recursos que eu consegui em Brasília. A nova ponte, a passagem das Salinas, lá na Zona Sul, que liga as Salinas com evangélicos, também foram recursos que eu trouxe de Brasília. Esse ano foi muito para a saúde, muito dinheiro para a saúde. São 3 milhões, só agora, nos últimos dias, para enfrentamento da Covid, para poder comprar respirador e aparelhar a saúde. Eu estou cumprindo o meu papel. Agora, uns dias atrás, eu consegui também um recurso para finalizar a rotatória ali perto da Arena, no final da Vio Oeste. Eu dei uma oportunidade no Ministério da... Eduardo, mas por que você perguntar a saúde? Não, era um dinheiro carimbado, que era do Ministério do Desenvolvimento Regional e aí foi para essa rotatória. Resumindo, mas o grosso esse ano foram, acho que foram mais de 15, 10 com 8, foram 18 milhões só para a saúde. Aqui, e no Vale, principalmente por causa da pandemia. O Feliz está fazendo um excelente trabalho, dado as dificuldades, no meio da pandemia. Ele tem gerenciado a questão da pandemia com muita habilidade, muita habilidade. Nós temos com... Preparou lá atrás, em fevereiro e março, já começou a comprar os respiradores, quando ninguém dava bola para a pandemia. Nós conversamos, eu alheitei os prefeitos da região, todos eles se prepararam e nós temos... Nós temos a lamentar os óbvios que estamos tendo aqui em São José e em toda a região. É muito triste ver isso, mas na parte hospitalar, que é o que compete, que dá para... que o gestor pode agir, isso... Eles estão fazendo um bom trabalho, nós não temos falta de leitos, não teremos falta de leitos, tem um plano de emergencial, ele conseguiu ganhar um hospital que, em vez de um hospital de campanha, vai virar um hospital, já está pronto, que vai depois passar a pandemia, vai se tornar um pronto-socorro. Isso mostra que ele está muito atento, fazendo um excelente trabalho em São José no momento de dificuldade. E para finalizar, olha, a questão do aniversário da cidade, eu só queria fazer uma... aqui compartilhar com vocês uma dor, que não é minha, é, na verdade, das pessoas que não estão podendo trabalhar. Tem gente que não está podendo trabalhar e está recebendo seu salário em dia, tudo bem, mas tem gente que não está, por exemplo, donos de bares, restaurantes, muitos empreendedores que tiveram... Uns estão trabalhando de forma parcial, que não conseguem ganhar nem para pagar a conta, outros não estão podendo nem abrir as portas, gente que tem negócio de 20, 30 anos, construído com muito suor, isso realmente é triste e nós vamos precisar arrumar um jeito de ajudar essas pessoas. É óbvio que tem um decreto, não dá para... Se tem risco, não pode trabalhar em algum lugar onde tem aglomeração, mas isso... Eu queria fazer esse link com o aniversário da cidade. São José é uma cidade que foi construída por gente que veio trabalhar, gente empreendedora e parte desses não estão podendo trabalhar, não estão podendo ganhar nada, tem uma receita para poder se manter. Então, a gente espera que a gente chegue logo na fase amarela, que alguns desses comércios possam abrir e não vai ser a mesma coisa, é óbvio que eles não vão faturar ou vender o que vendiam antes, porque as pessoas estão mudando o seu comportamento, mas pelo menos uma chance sobrevivência. A minha solidariedade a todos, eu torço para que a gente possa abrir o mais rápido possível e poder comemorar de segunda-feira os 253 anos de aniversário de São José, uma homenagem a todos aqueles que trabalharam, construíram a nossa cidade, ou que nasceram, que vieram para cá fazer a vida, esta bela cidade. Deputado Eduardo Cury, aqui Glauco Turzi, nós agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade em estar conosco ao vivo aqui no Abre Aspas. Um ótimo dia ao senhor, ótimo final de semana também, muito obrigado. Olha, eu agradeço muito o Glauco, Douglas e todos os nossos internautas aí da SP Rio. Estou à disposição de vocês, qualquer assunto importante que precisar de mim lá de Brasília, estou à disposição para esclarecer. Muito obrigado, um ótimo dia ao senhor. e até o próximo dia ao senhor.